A Polícia Civil realizou hoje, em Governador Valadares, uma incineração de entorpecentes. Segundo a polícia, mais de 700 quilos foram destruídos. Os quase 750 quilos de entorpecentes saíram da Delegacia Regional de Polícia Civil. Eram colocados em um carrinho e, em seguida, em uma caminhonete. As drogas foram levadas para uma empresa dentro da cidade, onde foram destruídas. Estamos a semana toda empenhados nessa situação, buscando o apoio do Ministério Público e do Judiciário para que, então, consigamos essa autorização para essa incineração. Então, de acordo com o preceito da Lei 11.343, a lei anti-drogas, nós estamos agora, vamos incinerar esse material, evitando um acatelamento precário que possa trazer futuro de sabores para as instituições. Ainda de acordo com a polícia, os entorpecentes são resultados de operações realizadas na última semana. Uma delas, na cidade de Alpercata, onde foi apreendida mais de meia tonelada de maconha. Para a polícia, as apreensões demonstram a efetividade das forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas. A queima de drogas foi acompanhada por representantes do Ministério Público, Poder Judiciário e da Vigilância Sanitária Municipal. Por motivos de segurança, o local onde ocorreu a incineração não foi divulgado. As drogas só podem ser incineradas após a conclusão de um processo judicial com a finalidade de preservar a prova. Apenas pequenas quantidades são apreendidas, caso haja necessidade de fazer uma contraprova. Nós recebemos o expediente na Delegacia de Toques na segunda-feira à tarde. Então, a partir daí, já começamos a contatar Ministério Público, Judiciário, Vigilância Sanitária, enfim. E agora obtivemos a resposta positiva ontem. Então, estamos providenciando, neste momento, a incineração desse material.